No dia 16 de fevereiro, 13 apenados do sistema prisional fechado de Pimenta Bueno fugiram. Logo em seguida, uma força-tarefa foi executada para a captura desses fugitivos, de modo que alguns foragidos da justiça foram presos novamente. Um dos apenados foi encontrado na tarde da última segunda-feira, dia 15, em Rolim de Moura. Gerson Kennedy Barrito da Cunha foi avistado no bairro Bom Jardim por uma equipe de patrulha que tinha conhecimento do seu bandado de prisão. Os policiais abordaram Kennedy e, ao checar as informações, prontamente deram voz de prisão ao fugitivo, que resistiu e ameaçou os agentes e suas famílias. Kennedy está no presídio de Rolim de Moura à disposição da justiça.